Oi criativos, tudo bem? Assim como vocês pediram, eu trouxe os calendários personalizáveis de 2019. Eu fiz três modelos de calendário que você pode colocar fotos de uma forma bem fácil, eu já vou explicar como. E são três modelos, sendo um de mesa, bem simples, desse dobrável, um outro de cavalete que eu já faço há alguns anos, que vocês gostam bastante, e também um que você tem um espaço ali pra você colocar algumas informações, e também é uma página por mês e você pode pendurar na parede, por exemplo. Pra você colocar suas fotos nele é bem fácil, é só você abrir no seu computador, num leitor de PDF. Eu vou recomendar o leitor da Adobe, que eu vou deixar o nome aqui na tela e também o link pra baixar no box de informações, que nesse eu tenho certeza que funciona. Se não funcionar no seu computador, alguns leitores disseram que não funciona às vezes, é alguma coisa na configuração e eu não sei bem o que que é, mas você tenta em outro computador, porque todas as vezes que eu fiz sempre deu certo e dá certo pra grande maioria dos leitores, pra milhares de pessoas que estão baixando e estão conseguindo fazer, então minha dica é se você não conseguiu, tenta de novo num outro computador, mas com esse leitor e sempre no computador, no celular não funciona. E pra baixar os arquivos também é bem fácil, só que eu trabalho com o método pague o quanto achar que vale, então você vai fazer o seu processo dentro de uma lojinha. Se você não puder e não quiser contribuir com nada, não tem problema, você vai colocar o número zero e vai ali comprar como se fosse uma compra, você vai receber os links no seu e-mail e também vai ter uma conta sua dentro do site, pra você poder baixar esses arquivos sempre que você quiser. Agora você que pode fazer alguma contribuição com o meu trabalho, você pode fazer de qualquer valor que você achar que seja justo, então você pode contribuir também, eu fico muito grata com o apoio do meu trabalho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é fácil de colocar as suas fotos e também montar os calendários, vamos lá? Aqui eu tô com os três arquivos abertos no leitor de PDF, pra começar a anexar as fotos. Pro calendário maior e pro mini calendário cavalete, as fotos precisam estar no formato 16x9. Aqui eu tô cortando a foto no programa Photoshop. Esse é o formato das fotos tiradas em smartphone, só que elas precisam estar na horizontal. Se sua foto não tiver nesse formato, você precisa cortá-la antes. A maioria dos aplicativos de edição de foto tem essa opção hoje. Pra anexar foto é bem fácil, é só clicar na camerazinha aqui e depois fazer o upload da sua foto. Daí você vai anexar uma foto em cada mês, todas no mesmo formato que é o 16x9. O calendário cavalete também tem o mesmo formato, só que as fotos vão ficar mais pequenininhas. E da mesma forma, você vai anexar uma foto por mês. Aqui é o calendário de mesa simples. Ele tem apenas duas fotos. E diferente dos outros dois calendários que eu mostrei, esse aqui você precisa de fotos quadradas. Aqui eu cortei no Photoshop, mas você corta bem fácil em qualquer aplicativo de edição de foto. Depois de ter anexado as fotos, você pode salvar o arquivo ou imprimir direto. O calendário de mesa vem com linhas pontilhadas e você vai fazer vincos nelas pra dobrar depois. Eu faço com uma régua, passando um estilete bem de leve. Depois de ter vincado, é só dobrar. Com tudo dobradinho, é só colar essa aba aqui embaixo. E pronto. O calendário de parede é só imprimir e depois você pode usar como quiser. Eu tô colocando o meu numa prancheta. Agora nós vamos fazer um mini cavalete. E pra isso nós vamos precisar de oito palitos de picolé. Nós vamos começar com esses três palitos. Posicione eles assim como eu tô fazendo. Agora coloque um palito aqui em cima e outro aqui no meio. Marque com uma caneta, assim como eu tô fazendo. Agora recorte nessas marcações. Marque aqui no meio e recorte também. Agora nós vamos colar. E eu tô usando cola quente. Você pode usar também cola de silicone frio ou cola de madeira. Essa pecinha aqui nós vamos colar na parte de trás. Agora pegue outro palito e posicione aqui no meio pra marcar. Depois de marcar, recorte. Agora cole viradinho assim pra frente. E fica assim. Vire para trás, pegue outro palito, posicione aqui e marque. Recorte e cole. Pegue outro palito, posicione aqui e marque. Recorte e cole. E prontinho. Agora pegue o calendário que você já imprimiu e recortou, prenda as páginas e posicione em cima do cavalete. E tá prontinho. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se você é novo, se inscreve. Ativa as notificações. Coloca ali 100% no sininho pra você receber as notificações. Meu muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau! Tchau!